Você já se perguntou por que alguns produtos e serviços pegam, fazem muito sucesso e outros não? Seguinte, vem comigo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala Hero, Rafael Carvalho aqui. Seja bem-vindo a mais um Dicas do Herói Express. Hoje nós vamos falar por que coisas que parecem incríveis em um dia, coisas fantásticas, elas simplesmente desaparecem no outro dia e coisas que no começo às vezes a gente não dava muita bola, não achávamos tão incríveis, mesmo assim elas fazem um sucesso tremendo. Essas são questões que geralmente aparecem e ficam conflitando na nossa cabeça. Eu já me perguntei muito sobre isso. Nós que somos empreendedores passamos muito por essas questões e para responder isso, por que algumas coisas que pareciam incríveis não funcionam e outras que a gente não dava muita bola? Depois de algum tempo a gente vê com muito sucesso. Para responder isso a gente precisa falar sobre inovação e a diferença entre ideia e inovação. E é sobre isso que é o nosso papo de hoje. Quando a gente fala de inovação e boas ideias, é super comum a gente ter confusão. Então, eu mesmo já me confundi, vejo muita gente hoje se confundindo com essas duas coisas, mas que são diferentes. Ideia é uma coisa, boa ideia é uma coisa, inovação é outra coisa totalmente diferente. É importante que você entenda isso para mandar bem no teu negócio. Vamos lá. Quando a gente está falando de inovação, o que é uma inovação? Uma inovação é uma ideia que ela já chegou no final da sua jornada e ela já gera retorno para quem teve essa ideia. Então, uma inovação é uma ideia geradora de valor, tanto para quem teve a ideia, como para quem utiliza o produto ou serviço oriundo dessa ideia. Então, uma inovação é uma ideia que gera valor. Isso é super importante de você entender. Então, inovar não é tão simples como ter ideia. A gente costuma dizer que você tem ideia tropeçando, você começa a ter ideia por aí. Mas para, de fato, ser capaz de criar inovação, você tem que conseguir gerar valor, tanto para você gerar retorno financeiro, tanto para você como gerar retorno financeiro ou gerar valor, benefícios para quem vai utilizar essa sua inovação. Essa é a grande diferença. Quando a gente está falando de uma ideia, uma ideia pode ser algo legal, bonito, divertido, mas se você ainda não foi capaz de desenvolver essa ideia, se ela não saiu do ponto ali onde as coisas estão no papel, você tem só uma ideia. E isso é muito bom. Você está no meio do caminho. Você já conseguiu chegar no meio do caminho. Porém, ela pode ainda estar dentro da tua cabeça, dentro da ideia de alguém, e não vai estar disponível para as pessoas comprarem. Então, é super importante você entender essa diferença, que uma inovação é uma ideia que chegou ao final da jornada. Então, o que é importante você trabalhar no teu negócio? A criação de inovação, a geração de valor, e não só ter boas ideias. Ter boas ideias é apenas o primeiro passo para você avançar no teu negócio. Porém, é o primeiro. Você precisa desenvolver essa tua ideia e começar a trabalhar como ela vai gerar valor para você e gerar valor também para os teus clientes. Então, é isso. Quando você estiver pensando no teu negócio, não pensa só em ter boas ideias. Pensa em como criar uma inovação. E para criar uma inovação, você pensa como você vai fazer para gerar valor para você e gerar valor para os teus clientes. Beleza? Espero que você tenha curtido essa dica express de hoje. diferença entre inovação, ideia e como você pode começar a trabalhar para sair de uma ideia para uma inovação. Espero que você tenha curtido essa dica. Deixa aí teu like, assina nosso canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais e qualquer dúvida, manda aí nos comentários. tchau, 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 tchau Obrigado.